Salve, salve, Alvinegro do Norte É você, nosso grito de gol Glorioso Grêmio de Esportes Galo, valente, lutador Vamos nós, de bandeiras na mão Ao estádio, torcer e fibrar Ver de perto a garra e o vigor Não importa perder ou ganhar Se torcendo, já estamos ganhando É você quem nos dá alegria Grêmio Galo, Alvinegro do Norte Com você, dia e noite, noite e dia Somos garra, vibra e coragem Somos Grêmio Galo, vencedor Do esporte escrevendo a história Dos rivais, argonia e terror Salve, salve, Alvinegro do Norte É você, nosso grito de gol Glorioso Grêmio de Esportes Galo, valente, lutador Vamos nós, de bandeiras na mão Ao estádio, torcer e fibrar Ver de perto a garra e o vigor Não importa perder ou ganhar Se torcendo, já estamos ganhando É você quem nos dá alegria Grêmio Galo, Alvinegro do Norte Com você, dia e noite, noite e dia Somos garra, vibra e coragem